Boa noite a todos, companheiros, estou passando apenas para dar uma alerta nas redes sociais sobre o vulcão Cumbra Vieja, que se localiza nas Ilhas Canárias, na costa da Espanha, e que é uma ilha com 2.640 metros de altura no Oceano Atlântico. É um vulcão que entrou em atividade vulcânica, a qualquer momento pode entrar em erupção e poderá causar grande prejuízo para o Brasil, inclusive um tsunami muito forte. O ano passado eu fiz um vídeo alertando sobre o Cumbra Vieja, que desde 71 é monitorado pelas autoridades marítimas do Brasil. Agora ele entrou em atividade e de ontem, dia 13 de setembro até hoje, 4.200 abalos sísmicos de pequena e de baixa magnitude, pequena intensidade, tem atingido essa ilha. É bom as autoridades brasileiras ficarem em alerta. O Brasil poderá ter um tsunami, principalmente a região norte e nordeste. E o pior de tudo é que, segundo o site da Marinha Brasileira, todas as boias que emitem sinais de alerta de tsunami estão desativadas no Brasil. Isso é mais um crime absurdo contra a população brasileira. Se vem um tsunami, perca de vida de milhões e milhões de pessoas para todo o norte e nordeste brasileiro, atingindo grandes capitais como Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Alagoas. Então, fiquem alerta e acompanhem nas redes sociais, principalmente no YouTube, sobre o vulcão Cumbri Vieja. Cumbri Vieja. Pesquise e veja e fique em alerta, porque se ele entrar em erupção e a ilha afundar, teremos apenas 6 horas, já que o vulcão, esse vulcão se encontra a 4.500 quilômetros, mar adentro, já próximo da costa europeia, nós teremos aqui cerca de 6 horas para nos livrarmos e sairmos do litoral. Porque ondas de até 100 metros de altura, com 800 quilômetros de velocidade, 800 quilômetros por hora de velocidade, vão atingir o Brasil. Isso é muito grave. Boa noite e fiquem alerta.